Olá Brasil, nós estamos aqui em Orlando, nesse imenso centro de convenções, mais uma vez participando deste congresso americano, que é sempre fantástico, com a oportunidade de sempre estarmos atualizando os conhecimentos, as pesquisas aqui, que trazem pesquisas do mundo inteiro, na verdade, mas que se concentram neste congresso americano, milhares de trabalhos, inclusive vários de nossos colegas brasileiros, trazendo muitas informações. Eu me dedico sempre muito às palestras de estúbios funcionais, acabo de ver agora uma mesa redonda de sensibilidade visceral, nascido intestino irritável, e sempre a gente vem com volta ao Brasil, com novas ideias, novas perspectivas de estudo, e podemos ver agora como que as coisas caminham, né? Hoje se fala em neurogarceterologia, se fala em serotonina, se fala em permeabilidade visceral, enfim, é tanta novidade em relação à fisiopatologia desses estúbios funcionais, que eu acredito que a gente está perto de chegar, em breve, de chegar a um conhecimento maior da fisiopatologia, e com isso a indústria farmacêutica vai trazer para nós novas opções terapêuticas, para que a gente possa melhorar ainda mais o tratamento desses pacientes que tanto sofrem com esses estúbios funcionais. Afora isso, a gente tem a possibilidade de ver inúmeras palestras, hoje a tarde inteira, a gente fica na dúvida de tantas opções que temos, e a escolha é sempre difícil de saber por que mesa vamos participar, mas com certeza voltamos com muitas novidades, especialmente com novos conhecimentos que a gente possa, talvez, passar para todo mundo aí em breve. E curtam aí o DDW Online através da FBG, com apoio aí do Laboratório Acheque, que com certeza os nossos colegas e a equipe que está aqui, está correndo atrás para levar para todo mundo os melhores momentos, digamos assim, desse grande, maravilhoso congresso de gastroenterologia dos Estados Unidos. Muito obrigada.